Vocês sabem que quando você entra na puberdade, pelos começam a crescer, a voz fica mais grossa, dá um tesão no cara Mas também, se você descobrir o humor ácido nessa fase, acabou A personalidade inteira do filho da puta vai virar a fazer piada ofensiva de humor negro Não tem como, simplesmente a pessoa nerd tem que ter tido essa fase E se não teve, ela está acontecendo, infelizmente E bom, queria falar sobre isso, sobre essa fase e como se destrói sua personalidade E a sua convivência com as pessoas Que eu vi um vídeo do Scopeps, um amigo meu aí Que ele fala sobre como a ironia destruiu sua personalidade E agora eu estou fazendo com o humor ácido Inclusive, vão dar apoio pra ele aí, segue ele no Twitter Porque o canal dele foi deletado por nada E a edição dele é absurda, os vídeos dele são muito foda, muito bem roteirizado E até agora ele está tentando entender o porquê aconteceu O YouTube simplesmente decidiu o que é pro canal dele ser banido e não dá explicação Enfim, pega essa ideia dele, vai dar apoio pra ele aí Porque ele não está passando por bons bocados Continuando Porque literalmente, se eu vou num show de stand-up Eu literalmente posso só sair Eu literalmente posso não dar dinheiro pra ele ir embora E não tocar porque eu não gosto E assim, não vou nem entrar na discussão de se o humor tem que ter limite O limite dos comediantes Vou nem tentar entrar nessa discussão aí Nem as pessoas que são filha da puta mesmo São um lixo de ser humano São pré-conceituosas Tem que ser racista, é transfóbica E usar o humor pra tentar dar uma mascarada nisso Não mãe, não, foi ironia Foi ironia Você que é você que é o do mimimi Que só aí, se eu entrar nessa discussão, já vai ser mais de 200 minutos disso Vamos só focar E quando você é adolescente, você descobre o humor Parece que quando isso acontece Você desliga essa parte do cérebro De como ser um ser humano funcionando De como manter uma conversa funcionando Você desliga essa parte do seu cérebro E deleta todos os neurônios relacionados E aí ele não consegue mais entender que porra que é intimidade Uma coisa é eu fazer piada ofensiva Dentro do meu ciclo de amigos Coisa que eu faço até demais aí Graças a Deus Nunca vazaram uma calma aí Porque se vazasse, acabou minha carreira Eu sei que meus amigos são pessoas boas Eu conheço o caráter dos meus amigos São anos de amizade Anos de convivência Anos de uma confiança desenvolvida Foi toda uma construção ali Que agora, mano, é o dia inteiro Só mandando um outro se matar Mostra aí a conexão de vocês Aí o quanto você humilha seu amigo De todas as formas possíveis E mesmo dentro de um contexto Totalmente privado Ainda existe limite Ainda pode acontecer de alguém falar uma coisa E o resto falar É meio zoado Isso aí não foi Aí outra coisa totalmente diferente É eu com amigos Não tenho esse mesmo nível de intimidade Até porque não é como se toda amizade fosse ser a mesma coisa Mesmo que a gente tenha um nível de intimidade Não quer dizer que eu vou agir da mesma forma Com um grupo de amigos Com outra pessoa Ou até com um conhecido Um colega de convivência só Que só tem a convivência Mas eu não tenho intimidade com ele Ou com um desconhecido Aí fudeu Eu não quero chegar E meter a coisa mais ofensiva possível Porque não tem como ele saber Se eu sou um filho da puta ou não Se eu estou falando sério ou não Eu simplesmente não quero passar a impressão errada É normal Antes de tudo O legal é o que? Dar espaço Dar conforto para a pessoa Tratar ela da melhor forma possível Aí depoool E depois No futuro aí A gente pensa Aí é foda Eu chegar na minha colega de trabalho Aí meter 15 piadas machistas E você espera que ela fique com mel Vai ficar Mano Você é muito engraçado Você é a pessoa mais engraçada Que eu já escutei na minha vida Eu quero te dar Não, não vai acontecer E o foda é que esse tipo de pessoa Ele tá sempre na narrativa da Liberdade de expressão Tão tentando me censurar E aí se você questionar Mano, isso é só humor É uma piada, cara Você tá tentando tirar minha liberdade de expressão Ninguém tá tentando tirar sua liberdade de expressão Ninguém tá tentando te censurar Ninguém se ofendeu Você pediu, ninguém queria falar isso Você é insuportável Joãozinho de 14 anos Está chato Ninguém achou ganhos Se Deus quiser, todo mundo solta assim Porque seria pior se ele estivesse Assim E aí que é foda Porque se você encontrou uma pessoa assim Fodeu Porque a pessoa meteu a piada Deixou todo mundo desconfortável Tudo que estava sendo construído ali Foi destruído Ninguém sabe mais o que falar Ninguém sabe Se você finge que ele não existe Mas, pô, sacanagem Fingir que o cara não existe O cara tá do seu lado Você continua a conversa normalmente Se você responde o que ele disse Se você finge que você tá rindo Pra ele não ficar triste Se você fala pra ele Foi sem graça Se você fala pra ele que isso é errado O que eu faço? Eu enfio minha cara na terra Eu pulo da ponte E se não tiver um rio perto Pra uma jogada Eu fico calada Não posso ficar 20 minutos parado Pensando numa solução Pô, vai ficar 15 minutos de silêncio Cada segundo de silêncio É uma depressão Cada segundo de silêncio É uma facada Enfio no seu crânio O que você faz? Se fosse uma piada Que não é de humor Você só ia ficar Mas não É de humor É a coisa mais inapropriada possível E ele faz toda hora É infinitamente mais desconfortável Você genuinamente Está tentando ter uma conversa divertida Uma conversa engraçada Uma conversa legal Você querer conhecer outra pessoa E aí Ele fode tudo E você não sabe o que fazer Eu já tive em conversa Que tudo bem Foi na internet Na internet Está mais justificado Que na internet Todo mundo é maluco Todo mundo estava tentando Ter uma conversa legal Aí vem o filho da puta E consegue transformar tudo Sobre incesto Ele consegue dar toda uma volta Pra poder fazer piada Incesto bagulho Não tem nada a ver Não tem graça E aí ele não se contenta E só fazer uma vez E ver que ninguém gostou Ele vai lá E faz de novo Ele faz duas Ele faz três vezes Como que você consegue Transformar uma conversa normal Sobre coisas aleatórias Em incesto Eu era desse jeito Tem vídeo Antigo Onde eu uso o autista Eu faço uma piada com o autismo E até uma pessoa comentou Falando Nossa cara Zoado você fazer a piada assim Eu tenho irmãozinho autista Tá ligado? Zoado Aí eu fiquei tipo Tipo assim né Você não entenderia Mano É o monego Cara É humor pesado Aí dois anos depois Toma diagnóstico de autismo Na conta Eu fiz a ironia com o autista E Deus fez a ironia comigo Pô parece que a pessoa Desaprende como os seres humanos Funcionam cara E mesmo assim Mesmo se a pessoa tivesse intimidade Mesmo se tivesse tudo isso aí cara Tipo assim Exemplo É um assunto aí muito pesado Minha avó faleceu Eu superei isso aí muito bem Eu tô de boa Eu faria uma piada com isso de boa Tranquilamente Porque pô Meus amigos fazendo Aí complicado né Que a avó não é deles Agora E minha tia Que não lida da mesma forma que eu Com esse evento Aí eu chego lá No meio da reunião de família Eu faço uma piada Ultra pesada com isso Cara Você é doente cara As pessoas lidam de formas diferentes Com certos eventos Tem pessoas que ligam mais Tem pessoas que ligam menos Isso não é Ai mano Você é fraco cara Você é mimimi É simplesmente uma forma Da pessoa existir no mundo E aí você ficar Enchindo a porra do saco E ficar deixando as pessoas Assim desconfortáveis Por porra né Você não ganha nada Nem pra você ganhar uma risada não Você não ganha nada E aquele negócio que eu falei Quando você cresce Você vai tendo mais repertório Você vai ganhando mais experiência de vida Você vai atribuindo significado Pra essas experiências Então Certas coisas que antes Você faria uma piada Tranquilamente Sem peso na consciência Agora você faz Porque você enxergou aquilo No mundo real E além de você Dar significado Pra situações Você ainda Evolui Você percebe Que piadas são complexas Você não só Joga qualquer coisa pesada E pronta a piada Você tem que fazer uma construção Você faz uma punchline Você faz algo inteligente Você realmente tenta fazer Algo engraçado Você só não joga Pou coisa pesada Aí acabou Pro fim da piada E é foda Que aí você vai afastando As pessoas de você E se ficar só no pensamento de Mano estão me censurando Estão tirando a minha liberdade de expressão Eles são mimizinhos Aí fodeu né mano Fodeu pra pessoa E a maioria das pessoas assim É tipo 13, 15 anos Aí depois passa essa fase Aí evolui Aí vira gente Beleza Mas eu tenho certeza Que tem gente Que tem gente com mais de 15 anos Que ainda é assim Esse vídeo inteiro Foi como interagir normalmente com um ser humano Simplesmente falando a coisa mais óbvia O mais básico Aonde que eu fui parar Eu tô enlouquecendo Então é isso aí mano Muito obrigado a todos Para ser aí do canal Que ajuda a manter Esse canal vivo E é isso aí Último vídeo Do ano E é eu reclamando De coisa que ninguém liga De novo Deixa o like a Deus E aí É isso aí É isso aí